Amorzinho, te amo Oh, que coisa mais fofa Amor, te amo Tá bom, amor Eu falei que te amo, Felipe? Eu ouvi, Jéssica, eu não sou surdo Não vai falar que me ama também? Por quê? Porque eu falei te amo Quando a mulher fala te amo pro homem Ele tem que falar também te amo pra mulher Ah, tá, eu também Também o quê, Felipe? Ah, para com isso Isso é frescura Tu não vai dizer que me ama? Quando me der vontade, eu digo Bah, vocês mulheres inventam cada coisa Quando me der vontade, eu digo Te amo Desde a primeira vez que eu te vi E faz tempo eu te buscado e já te imaginava sim Te amo E não quero tentar entender O desejo que eu sinto é mais do que palavras Mozinho Te amo Eu também Te amo Te amo